Olá caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei esse é o nosso programa das 20 horas sempre com algum conselho que o Padre Pio nos deixa para pensarmos e vivemos o dia de amanhã todos somos chamados pelo senhor para salvar almas e preparar a sua glória todo católico é chamado a viver uma vida apostólica dentro do seu estado de vida mesmo os que não são padres ou religiosos tem o dever de levar a boa nova nos lugares em que está em casa no escritório na escola no meio dos seus amigos etc Padre Pio vos que mesmo na clausura fostes um grande missionário ajudai-me a ser luz no mundo obrigado pelo conselho querido pai e pela proteção do dia de hoje pedimos a vossa bênção e Boa noite Padre Pio E em nome da Paz da Filho e da Espírito Santo que você siga ser o dado de a Jói Maria e boa noite a todos a todos e Obrigado.